Olá, está começando mais um Boletim de Notícias. Eu sou Sérgio Júnior e te faço companhia a partir de agora. Reunir estratégias para incentivar o aumento da fabricação de semicondutores no Brasil e sair da dependência da importação foram uma das metas apresentadas no Seminário Internacional organizado pelo Ministério das Relações Exteriores. Os microchips ou semicondutores são componentes feitos a partir do silício, fundamentais para vários equipamentos usados no nosso dia a dia, inclusive na indústria de veículos e de máquinas agrícolas. Com a pandemia de Covid-19, o produto ficou escasso e encareceu. Todo mundo reduziu a demanda. Aquela demanda que foi reduzida foi também impactada pelos lockdowns que afetaram os países asiáticos. O processo produtivo do semicondutor não é um processo produtivo rápido, ele demora meses, semanas e que aí acabou sendo um efeito dominó. Para discutir estratégias brasileiras para o aumento de produção e competitividade no setor, o Ministério das Relações Exteriores organizou este seminário. Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, entre 5 e 7 milhões e 500 mil carros deixaram de ser fabricados em todo o mundo no ano passado, por causa da falta de semicondutores. No Brasil, também foi registrada uma queda. Em 2019, foram 2 milhões e 900 mil veículos produzidos. Esse total caiu para 2 milhões e 200 mil em 2021. O Brasil produz apenas 10% de todos os semicondutores usados na indústria brasileira e o desafio é sair da dependência da importação. Por isso, quatro ministérios trabalham para atingir esse objetivo. O Ministério das Relações Exteriores planeja esforços para atrair empresas internacionais e firmar acordos de cooperação. O das Comunicações cuida para que o país continue com os avanços no mundo digital. O Ministério da Economia trabalha em um plano de desenvolvimento de semicondutores para impulsionar o mercado interno. Um eixo ligado à desoneração da cadeia, o que permitirá o pagamento do tributo apenas na fase de comercialização do produto acabado e nos alinhará com as práticas globais. E o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações desenvolve projetos que fortalecem as parcerias público-privadas. Iniciativas do CNPq, iniciativas da FINEP, iniciativas da Embrapi, fortalecendo a capacidade de resposta para isso. As perspectivas de expansão da produção nacional de semicondutores são muito positivas. Tanto o governo federal quanto o Congresso Nacional estão engajados na promoção da indústria nacional de semicondutores e na inserção do Brasil nas cadeias de suprimento desses componentes. A bicicleta elétrica vem ganhando terreno ano após ano no Brasil. Seja nas ruas, trilhas, estradas e nas notícias relacionadas ao mercado. Só em 2021, a venda das bicicletas elétricas bateram um recorde no Brasil. A movimentação financeira chegou a 289 milhões de reais. Que o número de bicicletas vem aumentando no Brasil nos últimos anos, a gente já sabe. Mas agora, um modelo diferente tem se destacado, a bike elétrica. E essa foi a escolha da Ieda, que há mais de um ano resolveu mudar a forma de se locomover. Com o advínio da pandemia, a gente não sabia como fazer para funcionar. Eu precisava de um veículo de locomoção para poder ir para o trabalho, para poder atender os dias a dia. Eu não dirijo, tenho pavor de dirigir. Então, conversando com uma colega de trabalho, ela me falou, por que você não compra então uma bicicleta? Eu fiquei com aquela ideia da bicicleta normal na cabeça. Ela, não, não, a minha bicicleta é uma bicicleta elétrica. Você já ouviu falar? Você conhece a bicicleta elétrica? Eu falei, não. Ela me falou sobre as vantagens, tudo. Me apaixonei. O mercado de bicicletas elétricas bateu recorde no Brasil em 2021. Foram comercializadas mais de 40 mil unidades, um aumento de 27% em relação a 2020. Para esse especialista em trânsito, vários fatores levaram a esse crescimento. As pessoas já estavam usando mais bicicletas do que o normal, o natural do dia a dia, por congestionamento, por um tipo de modal alternativo. A pandemia, o alto custo dos veículos automotores. Então, está tendo uma tendência muito forte para ciclomobilidade, tanto elétrica como não elétrica. A Ieda sentiu a diferença no bolso e na saúde. Eu estou com essa bike vai fazer um ano e pouquinho já, um ano e meio quase aí. A gente tinha feito o cálculo, na época, ela iria se pagar como o investimento se pagaria em três anos. Em um ano e meio, ela já pagou o investimento. A minha qualidade de vida teve outro impacto. Não tenho nem o que falar. Teve uma melhora muito grande nisso. É claro que as vantagens vão muito além da economia. Um único ciclista, por exemplo, pode reduzir em 225 quilos a emissão de gás carbônico, um dos gases mais poluentes e mais prejudiciais à nossa saúde e ao meio ambiente. O modal da bicicleta é um modal muito sustentável. É preciso que as cidades pensem um pouco mais nessa infraestrutura dos ciclistas, campanhas educativas, fiscalização de trânsito, para que esse modal tenha uma inserção mais sustentável e mais segura para as cidades hoje. Mas quem está pensando em comprar uma bicicleta assim, deve levar alguns pontos em consideração. Existem dois tipos. O que atinge até 25 quilômetros por hora e não precisa de habilitação e o que chega a 50 quilômetros e exige carteira A, a mesma de moto. Os valores variam, podem chegar a até 7 mil reais, mas outros fatores também devem ser avaliados antes de investir em um modelo elétrico. Quem vai começar precisa entender o trajeto que ele precisa fazer, saber se vai ter onde deixar a bicicleta, saber se vai ter condicionamento físico para isso. Então, esse teste, esse ensaio de fazer pequenos trechos antes para depois começar, eu acho bastante importante antes de fazer o investimento. Para este ano, está previsto um crescimento de 22% nesse modal, mas para os especialistas em planejamento urbano, o país ainda tem um longo caminho a percorrer no estímulo à ciclomobilidade. No Brasil, a gente ainda tem muito o que crescer nessa modalidade. Realmente, tem países que são exemplos do uso de bicicleta, não apenas a elétrica, a bicicleta comum, como Dinamarca, Holanda, Alemanha, que são os grandes exemplos que a gente tem pelo mundo, que tem um uso bastante intensificado de bicicleta. Então, eu acho muito importante a gente começar a pensar nesses espaços antes do planejamento se concretizar, para que eles não tenham que vir depois, mediante uma reforma, um redesenho dessas vias urbanas. Porque se tem um espaço, o ciclista aparece, a pessoa se sente mais segura quando o espaço está construído, e quanto mais pessoas usam, mais pessoas são atraídas a usar. E até eu fiz um teste. É realmente muito fácil dirigir uma bike assim. Claro que precisa de adaptação. A Ieda, que já se adaptou muito bem, garante que não troca mais a fiel companheira. É uma paixão que veio para ficar, não tem nem dúvida. E nasceu aqui no Brasil o primeiro filhote de peixe-boi em recinto de aclimatação. Foi na área de proteção ambiental da Costa dos Corais, no litoral de Alagoas. No mundo todo, esse é o primeiro caso já registrado. A mais nova moradora da área de proteção ambiental da Costa dos Corais tem 95 centímetros de comprimento e pesa 12 quilos. O primeiro filhote de peixe-boi marinho a nascer em um recinto de aclimatação no mundo é uma fêmea. E segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, além de alegria, a chegada da bebê peixe-boi é um sinal de esperança para o equilíbrio ecológico e de novos estudos sobre a espécie, que está ameaçada de extinção no Brasil. A mãe, a peixe-boi-pate, foi resgatada em 2014, ainda filhote e com problemas de saúde. Já o pai se chama Raimundo e foi solto no rio Tatuamunha em novembro do ano passado. Já a filhote de peixe-boi nasceu na madrugada dessa terça-feira. A mãe e o bebê passam bem e estão na fase de amamentação. E para escolher um nome para ela, a equipe do ICMBio da Costa dos Corais fez uma enquete na página do órgão no Instagram. Zesa, Florie e Irineia foram as opções, em homenagem a grandes nomes da cultura popular de Alagoas. Agora você vai conhecer a história do Sr. Jaime, um ex-morador em situação de rua, que tinha um sonho. E depois de 45 anos perdidos para o alcoolismo, hoje, aos 64 anos, ele realizou. Acompanhe mais na reportagem. É na rua que está a desigualdade. No frio, vícios que deixam marcas. E mesmo com a fome, eles não deixam de acreditar. O que querem é ajuda. O Sr. Jaime acreditou. Durante anos morou nas ruas. Hoje ele tem 64 anos, mas 45 deles perdeu para o alcoolismo. Eu ficava no banco da praça quando estava embriagado, quando estava de ressaca. Não tinha outro lugar para ir. Não tinha um horizonte, não tinha nada. Não tinha planos para daqui a pouco. Para mim, tanto fazia. Sr. Jaime sempre foi bem cuidadoso com a aparência. Sempre buscando conhecimento. E quando dava, estava com o livro na mão. Foi em uma ação da ONG Aquecendo Corações Curitiba que ele conheceu a Estela, que o incentivou a escrever. Ficava esperando no próximo mês se ele ia aparecer e se realmente ele estava acreditando. Aí quando ele veio no próximo mês e contou que ele estava escrevendo. Eu falei, ai, que bom. Então agora ele vai escrever, ele acreditou. E quando eu comecei a ler, foi muito legal, porque era uma história envolvente. Não dava vontade de parar de ler. E foi aqui na Casa de Acolhida São José, em Curitiba, que Sr. Jaime deu seu primeiro passo para realizar seu sonho. Escrever um livro. Durante dias, semanas e anos, ele entrava e saía por esse portão. Recebeu a ajuda das irmãs, das assistentes e venceu o vício do alcoolismo. Um banco de praça como esse, durante 20 anos, serviu como cama. Hoje, é sua principal ponte de inspiração. Eles não enxergam, eles veem a pessoa, mas eles não enxergam a pessoa. Eles não enxergam aquele que está deitado ali como ser humano. Para eles é uma coisa qualquer que está ali. Sr. Jaime, depois de três anos escrevendo, lançou o livro Homem Invisível. E ao seu lado, sua amiga, a irmã Vanilza, que no começo o ajudou com papel e caneta. Por ser uma pessoa bem comunicativa, uma pessoa que se expressa muito bem, eu acreditei que este livro sairia. Ele conseguiu fazer, ele conseguiu, é uma pessoa que tem uma articulação bem grande, e conversou com algumas ondas e conseguiu realizar esse sonho dele de escrever essa sua experiência de vida. Demorou um pouco, né? Eu acho que eu escrevi ele umas três vezes. Primeira vez eu escrevia, molhava, daí escrevia de novo. Um dia eu perdi e, de repente, até a terceira vez agora deu certo. O título Homem Invisível marca muito os seus dias mais difíceis na rua. Aquela pessoa que está deitada na calçada também é gente. Já não teve a mesma sorte. Essa foi a minha inspiração. Sr. Jaime é meio tímido, mas aos poucos está se soltando. Seu objetivo é alcançar o máximo possível de pessoas para que leiam sua obra. Não para lucrar, mas inspirar pessoas a terem força para mudar de vida. Eu fui o cara mais teimoso do mundo. A bebida muitas vezes quis me derrubar e me derrubou. Não conseguiu me matar. Sempre acreditar que existe, né? E sempre vai existir um poder superior que está ali para te ajudar. Que linda essa história mesmo do Sr. Jaime, né? Com essa notícia que a gente se despede. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. E até a próxima.